Esse é o DJ Lelê, mais bolado, mais neurótico É só homem bomba, aqui na chatuba, se correr nós te explode, se ficar nós te derruba É só homem bomba, aqui na chatuba, se correr nós te explode, se ficar nós te derruba Esse é o bonde do FP, fortemente pesadar, pra rasgar blaze no meio, enguiçar o caveirão E se o águia brotar, pra oprimir os irmão, MK na hora exata, joga o águia no chão O PP é o caralho, se liga no papo reto, porque nossa unidade é só o poder paralelo É o crime organizado, nossa firme é milionária, e se depender de nós a guerra aqui será diária E noite sem dormir, sempre de pé no plantão, sem trair sem vacilar Esse é o DJ Lelê, é a população da concorrência O nosso poder de fogo, mano puta que pariu, é mais de trinta pistola e mais de quarenta fuzil Colete a prova de bala, granada e os caralhos, até coquetem o molotope, pra jogar no safado Joga óleo no asfalto, prepara as barricadas, se senta a atravessar o macarrão, dá uma tentada Essa é a boca da chatuba, tenta tudo tá fudido, o postão já deu o papo, vamos ver melhor o rio E essa é a boca da chatuba, tenta tudo tá fudido, o postão já deu o papo, vamos ver melhor o rio Essa homem bomba, aqui na chatuba Se correr nós te estrode, se picar nós te derruba Esse é o bonde do FB, fortemente pesadão Pra rasgar blaze no meio, enguiçar o caveirão E se o águia brotar, pra oprimir os irmão MK na hora exata, joga o águia no chão O PP é o caralho, se liga no papo reto Porque nossa unidade é só o poder paralelo É o crime organizado, nossa firma é milionária E se depender de nós, a guerra aqui será diária Dia e noite sem dormir, sempre de pé no plantão Entrar e sem vacilar, defender a população da concorrência O nosso poder de fogo, mano puta que pariu É mais de trinta pistola e mais de quarenta fuzil Colete a prova de bala, granada e os caralhos Até coque tem um holotope pra jogar no safado Joga óleo no asfalto, prepara as barricadas E tenta atravessar o macarrão, dá uma pentada Essa é a boca da chatuba, que tenta tu tá fodido Boom, 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 boom Boa noite.